Candidata Irine Lopes, um minuto para suas considerações finais. Me dê a oportunidade de liderar essa cidade e peça mais, peça aos seus amigos, a sua família, a sua comunidade. Vamos com o 13, continuar fazendo de vitória uma cidade cheia, uma cidade bonita. Continuar fazendo de vitória uma cidade cheia, uma cidade bonita. Eu quero agradecer a oportunidade.